Música Música E aí é bem, não é que se lembrou a comida específica. Mas eu recomendo que você está no jardins. Aqui. Como você está aqui comigo? Como você está na busca da vida? Você também pensa que a sua família, a sua família é um bombo ! Como você está aí? Você está aqui. Você está aqui. Não se apresentar a vida. Você está aqui. O que você está aqui? Você está na vida de Lolita. Ok. Você está aqui? Você está aqui. Bom, vamos continuar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu te agradeço. Não, não é. Não é. Quê é? Como quem está aqui? Uau! Meu amor é um pouco de quilômes de a ver se faz com a cor do que a deim. Não é pequeno. As o tempo que tem a filhão, a coluna... Ela é muito boa! Seu incrível, era ela se torna. Eu queria ter várias coisas. Eu tive muita coisa, minha parte, e dinheiro. Eu fico com o dinheiro. Quando eu fui o dinheiro e saquecer meu dinheiro, eu tenho sucesso. Eu não sou fico. Mas estávamos lá. Mãe, se há algo ali atrás da minha casa, você me diz que se torna a deslumada para a deslumada, o pai, se torna muito rápido, se torna o meu corpo, se torna a deslumada para a deslumada para a deslumada. Por isso, não é o que é isso. Mãe, eu tenho medo. Eu tenho medo de se fazer isso. Eu não sei, eu não sei! Não sei! Você pode fazer uma camada? Se você conseguir uma coisa, eu falo com a mãe e pai, que é que você conta. Você pode ter uma coisa com você? Você pode ter que fazer isso! Ah, não! Você pode ter que fazer isso de fazer isso mesmo. Você pode ter que fazer isso mesmo. Se que você não vai cometer isso, eu não vou. Não sei, você pode ter que fazer isso mesmo. Não, Fábio, Sim, ou seja? Você vai ouvir não é uma maladeira. É isso é muito bem. Você vai ouvir? Você vai ouvir ou pessoa? Você vai ouvir folhas? Por quê? Eu vou ouvir o que é a música. Só pra falar sobre ela. Só tem que se fazer. Só tem que se fazer. Você vai ouvir. Você vai ouvir Obama? Você vai ouvir uma barra. Você vai ouvir. Eu não sei. Você tem que aprender com um... Você vai ouvir. Porque eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais tempo. Eu vou me lembrar de mim, mamãe e mamãe e mamãe. Meu pai e mamãe e mamãe. Não tem problema. Por favor, não é? Não é o meu filho. Não. Não tem problema em você. Eu não sei. Mas eu não sei. Eu não sei. Quando você quer ir à igreja, Eu não sei. Eu sou chrétien. Você tem que sermos fãs para a vida com todos os tipos de homens, que é isso, a vida com todos os que são todos os que se tornam. Como você quer? Eu sou chrétienne. Por favor, você está em uma vez que você tem uma vez que a 21 dias de hoje. A outra vez eu tenho a prerííí-se. A outra vez eu tenho a preríí-se em 19 dias. E agora eu tenho que ter a preríí-se. Você vai me ver com certeza. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Não! Não, não é. É bom. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Você não é. 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 Você já vai fazer isso? É. Não é. Aqui você diz isso? Sem dúvida. Não é. Agora vou fazer isso. Não é. Não, 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 não. mas aqui eu tenho um trabalho eu tenho que fazer isso é tudo e depois se permite que eu te disse eu vou dizer uma merveille que a bêchado que você vai se fazer é tudo isso? é tudo isso? e? e o que você vai te dar? eu vou te dar pra você eu vou te dar pra você eu vou te dar pra você Porque concentrado como ela a sua filha Agora me afastou a fazer uma pessoa que me afastou E depois ela perguntou Como você sabe, a mamãe está com a sua filha Você sabe que você sabe qual a sua filha Você sabe que eu sei que a filha Você sabe que ela tem a filha Mããe é uma filha Ela não é uma filha Você tem a filha a filha Só a filha a filha Meu pai que é que você ia fracassar A salve da água Você vê a filha Quando ele foi foio Você tem a filha só Não é isso, não é isso. Você vai continuar a bloquear. Um abraço. É Jané... Conheço... É... O que você vê? Jané! É... Vai ser que ela é a Jané! Ah... Jané! É... É a uma vez que ela está aqui... É... 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 Respira... Não... É... Esa hora... É... É... Eu vou fazer isso. Isso não vai. Isso é me explica. Eu estou com a cololí. Eu estou com a cololí. Eu estou com a cololí. Eu explico eu assim, eu que servei, porque vou fazer isso. Mais simbí? Ah, tem aqui. Ah, moça. Como é que você quer que você se aclarasse? A gente não conhece sua composição. Eu não sei. 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 Masali, Asani, Asani, Alici, Alici, os parametre. Não! Asa Ser, Asambal aka, ta aka bateu Ba Sambi, amanhã é o pastor e o pastor. Esse pastor te vê a todo? Lhe é? É meu pastor meu, meu é meu amor. Vocêage que o anci é, não é? Não é que não é que não se rana. Você quer que não é que você não se rana? Não é que eu não toque. Se você não entende, você não pode me sugerir. Você não pode me sugerir de uma matéria forte, se não se rana mais eu não toque. Você não pode me sugerir todos os motivos de samba. Vámona, Iv, se você não fornecer um atendimento para qualquer coisa. Você sabe que isso é que o dinheiro é e tudo. Por que não é que? Isso! No senha, no lobby, no envio, eu te conviver em China o COCHOU. Eu acho que o CKINIS é só porque o empreg� wasstarei a mania. Na prioridade, eu tinha tempo que não era. O que por lá? Eu parei, eu estava. Telefon, eu vi uma caminho, tem que ser uma usando o meu número. Como ele quer dizer? O seu número? Eu já nos mandei, eu o seu número, fico de nua. É o que por! Bale, o senhor, eu te avisei. Eu pedi um e para jogar o meu número. Sim, não é o que não é isso. Conhece que é que se você pudesse fazer isso. E o que você é aqui, como uma segunda estratégia, você vai embora você tem uma coisa muito boa. Isso é simples. Se você não tem 50 de saco em casa. É tudo isso. Você tem uma coisa boa? Mas se você não pode, se você não vai trabalhar para a gente, se você tem uma coisa boa. É uma coisa boa. Mas você vai mudar, se você não vai mudar. Se você tem uma coisa boa, se você vai mudar, se você desciação boa boa também. Olá, você não foi de verdade. Você te faz uma reunião com o PDG. Você está com Не atreville com o PDG e-de-ox. Com que tem mamãe tê-tê. Você é uma reunião com o lobby, mas no próprio PNJ... Você já pagou 5 mil dólares. Nós são muito mais não. Você percebeça muito bem. Sobre oこと é que você tem um sororso. Não é à sua cabeça quando o banco, não é só um carré. Mãe, foi que eu falei pra você, ele passou a uma matéria. E, como é que é isso? Ele não vai pedir nada. Ele não vai te pedir. Ele não vai te dizer que ele não fazia. Ele não vai te pedir a Azar. Ele não vai te pedir que ele não fazia. E o Jacob, ele vai virar. Ele não vai se posar em mim. Papa? Não, ele não vai se posar em mim. Não, ele vai me fazer para ver. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Eu não falo. Azam, Ana! O que é que Deus tem nele as oposto para você. Se você quiser, você tem que ganhar carcento. Se não, atenção. Mas isso é que você deve ter o momento do que é Queis-se desejar. A gente tem que no amor e seu destino. Deve ter que me ligar, não você tem queFC ao mesmo tempo. O que é que é que é que é que Deus faça o líder para você. É que ele caça ou não tem que irá te enviar. Tu trouves isso normal? Amma, eu tenho atenção. Attention! Se não... Vamos mais você a ver quem é a gente, quem fará ir ao caso, vão é meu caso. Eu te amo ao meu pai. Fui e agora emモ, você vai virar um pouco a tempo disso. Você vai ser assim. Você vague, você vai virar um pouco a tempo. Você vai virar um pouco a tempo a tempo. Você vai virar um pouco a tempo. E aí? Olha ali. Ah, Daddy. Para não, eu vou sua filha? Adaptado? O que você quer dizer, você está tirando sua filha. E aí o que você quer dizer? Ah, sim, sim, sim! Deixa eu te dizer. Deixa eu te dizer que sim. Está. Aqui está maravilhosa. Então você pode ter muito cheio. Este é uma coisa de... Diz herpes. Diz herpes em causa. Quero dizer que não é o cheveu de mim. Mas você pode ouvir seus sorrisos? Não é o erro que você pode ouvir. Os pessoal, você não conta a isso. Mas eu não sei. Você pode ouvir o quaterra. Quem vai ouvir o meu filho? Você pode ouvir para mim? Você pode ouvir a sua força. Mas eu não posso ouvir ela. Você não vai ouvir a sua força. O que é, é que é que nós vamos a ficar aqui, é. Como é o lobby, pelo menos 10 horas, tem que sermillado. Você precisa de o mesmo tempo para você dizer? Porquê como você pode fazer ele? Mas é o problema muito. Mas antes de fazer o lobby com uma pessoa que tenha estado em plena 8 horas, não sei que você precisa dizer que estamos a e-mail com a cartão. Você conhece? Mas tu não queres ter todo o seu marido? Essas serias muito perguntas. Vraiment? Nós temos que ter todo. Nós precisamos vender uma consciência e dizer-o a mamãe que você tem que te torne você. Você vai me tornar mais não sei se vai fazer isso! Você pode comprar a câmera, você vai fazer isso aqui mesmo. Diego, o que você está fazendo é todo isso? Tudo sabe bem, você não vai comer e ver se não vai ficar em uma situação. Quem tem a problema é o que ele vai subir. Isso aí não resolve. Não vai comprar lá. Você quer queira comprar? Mas o trabalho é para 8h.. É, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Eu sou o que você vai fazer isso. Você não sabe que você acolhasse o meu dinheiro. Vamos lá, vamos lá! Não tem problema. Mas o trabalho é para o 6h, então eu acho que não tem problema. Não tem problema, é assim eu vou lá. Se você tiver contínuas para a gente, porque você está bloqueada quando você se vê lá, porque você está no nível? Por que você está na casa? Você vai lá pra você? Você diz que o trabalho é para a gente aqui. Quando eu fiz um universitário, agora eu fiz o diploma de Simba, já fiz o graduado, já fiz o licenciado. E depois, Obama, incapaz! Quando o papo está fazendo isso, o dia que o meu nome é Obama, ele está no meu nome. Mas por que o meu nome? Não, meu nome! Jine, atenção! Attention! Attention! Mas por que o Obama, nem o que vai para 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 que o muni, eu vou te abelir! Você está no meu nome. Obrigado. Seja uma decisões de Obama! Eu vou te aborrar. Se�it a NSM, oeb iso, o nome a meu nome. Você viu que o papo está te aborando. Você não quer que o papo está te aborando. Se você assustou o nome, você quer que ele não. Isso, né? O seu nome, Eu não sei o que é isso, mas eu não sei o que é isso. Lola? Por que você se rapha Lola? Ele está na vida. Eu estou na vida. Ele está na vida, ele está na vida. Eu não sei. Mas sei que ele conhece. Mas sei que você tinha o seu filho para você. Ela é que eu sou tenei, Lola. E ele já tinha tenei. E ele já tinha tenei. Ele tinha tenei, você tinha tenei. Não tem! Vem aqui Lolita! Vem aqui! Vem aqui! Não sei se que você está aqui! Você está aqui! Lolita! 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 Lini! Chate de membres! Chate de membres! Maman n'aime pas. Maman, cante aqui! uitquire de du tout! Tentאת a lini, это Mexican! Ouro está! Ouro está! Nini! Osasérer..., Вы��... А... Верс, вот Аня, тыāс! Пıyla! Эта benefits! Choişty, оно cafande с оговоротством! Você está confundindo, maman. Você não deixa o brilhante. Eu tenho que te coberna. Você está ficando muito gênada, eu tenho que te coberna. Você está ficando com o cara do meu corpo e as que... Não sei se que eu te ensinarei. Você não tem que vergonha de Deus, não tem que te viremos. Se que eu não tenho que vergonha de Deus, você não tem que vergonha de Deus. Chéri... Tu é minha filha. E tem que ser claro com eu. E... Você sabe? Meu pai e meu pai. Como é isso? Fui meu pai... Eu sou um pouco de vida em casa. Você tem que se capir com você. Você tem que se acolhar. Você não tem que se acolhar. Você tem que se acolhar. Você tem que se acolhar. Você não tem que se acolhar. Não, escute-me. Eu sou um pai. Eu sou um pai. Eu sou um pai. Eu sou um pai. Um pai. Quando eu vi Obama. Eu sou um pai. Eu sou um pai. Eu sou um pai. Eu vivi longe de mim. Eu sou um pai. Você tem que se acolhar. Não, escute-me. Eu sou um pai. Eu sou um pai. Eu souари mesmo, eu vou fazer as paciências da vida. Eu sou um pai. Eu sou um pai. Não,итай. Você tem que ter Zahl. Um pai oc located quando durou. Eu sou ande Phil蓉. Não, لي égonquenta-me. Mas então. Fala, nina? Ndeyo! Mãe, você é um garço, você tem uma cara de mamãe, você fica mais você tem uma filha de mamãe. É uma filha de mamãe, eu falei que você está falando de mamãe. Ei, mamãe! Como você está comendo o meu filho de mamãe? Você tem um filho de Sam, ele tem um filho de mamãe. Se você não quiser que você tenha uma filha, você já era um filho de mim que você tinha uma filha de tatuagem. Se você não quiser que a filha de mamãe, Porque ela tinha uma espécieza ou um coração de todos os seus quebra-teus. Mas é que você não vai virar, você não vai virar uma espécieza ou não vai virar? Estamos aqui no chão. Você não vai virar a uma espécieza ou não vai virar? Você não vai virar a uma espécieza. Você não vai virar uma espécieza ou não vai virar outra coisa. Você vê que você estándar com o meu filho e eu para ver se eleffar sua petiterata. E qual é? Sempre que você está em casa com o meu filho. Você está em casa com seu filho. Você está em casa com sua vida para ver o dia. Você quer que seu filho alguma coisa parecida. Olha se você parece que eu não estou точante mais eu vou mostrar para mim. É assim que você pode o meu filho a ele. Isso eu wanting a gente mais triste para qualquer mulher chegou à私... Parede que eu estSLU volts. Como uma mulher? Como a acusoalfiwo, como eu os sanitizers? ÉS alright. Participa de uma mamãe em que fOnça e resp Chapel de casa. turnede a Swana, tem um grande brother. Você todas as falhas que isso seja a perf24ho de nós da minha mãe. Você não esta mentira, está-la amíssirno para quem está. Sem uma família que está controlada e asks. Porque você está aí. A minha mãe é aqui. A quem não é 00 u.S. que eu mô. Não precisa saber isso. É claro que assim. Se você não viu Simba, não acertou a sua própria própria. Se diz a que o caso, esse é o caso de Obama não é acertá-la. Mas, com o momento e ele acertou-la. Aqui ele não é, ele não é me desime. Ele não é um nervoso, ele é um empurrova. Ele não é uma coisa que eu sinto. O que você não é, você disse que ia ao seu corpo. Quando a sua mãe, ele não era para mim. Você tem um pouco. Vou só um pouco para eu ter um tempo. Eu tenho certeza. Ok, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. com você se torne ao Brasil não é a boa não é muito legal se torne ao mundo se torne ao Brasil não é a gente não é que tem, não é que o povo não é que a gente não é a gente mas então não é que eu tente Eu vou te dizer que você está bem. E aí eu vou te dizer como eu. Você está me mandando. Eu vou te dizer. Não, não, não. Você está me mandando. Eu vou te dizer como eu. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Você está me dizendo? Você está me dizendo? Tápê. Ok. Obrigado. Eu vou te dizer. Que isé eu? Eu vou te dizer. Você está me dizendo. Eu vou te dizer onde tá meu a batido. O que é que? Esperem que eu quem esperava! Ele disse! Mas você quer saber sobre isso, mam! Mas tem o que falta eu não. Essa é como eu quero fazer isso, eu quero fazer isso Então eu quero fazer isso quando eu passei para você vender sua fútbol, eu vou fazer isso innocentamente do que o mundo tem o que o mundo está fechando Porque eu sou para mãe? Você envia que eu tinha uma droga só. Fala, tu vies por não. Ela não perdeu nada, ela está com nada. Mas ela já jogou a uma droga. Você vai e seu alômbro. Você vai com fracassar? Mas a peça ou ela vai pôr para mim! Ela não vai pôr! Você deve ter o homem que esteja dizendo comigo. Eu estou contando esse vídeo agora! Bem, é que você deve ter mais que está o mas! Meu pessoal, você deve ter muito mais não é que ela nunca vai! Você não use a língua só para o litoral! Eu não sei que você achou ou não faz isso, se guinhar. Você não pode tomar uma língua só pra falar do�로. Vamos! Vamos! Vamos lá! Nossa, vamos lá! Eu estou com a fufu a Zana. o pai está jogando por aí o pai o pai ele está indo é como síntаты eu disse maman será que você precisa você precisa isso é quando você está indo Eles não eram tão difícil, mas assim, como se todos os pais, como se o meu filho, eu tinha um filho, eu tinha uma família, eu tinha uma família. E depois, a mãe estava ali, a pai estava ali, então, ele tinha um caca. Ele tinha um cacar e eu tinha um cacar. Eu tinha um cacar para o pessoal, então, o importante, ele tinha um cacar. Até agora, até agora, eu quero que você tenha uma olhada, eu não gosto de um mundo, eu quero que você tenha um mundo mais uma olhada. Mas, quando você está longe do meu lugar, eu quero que você tenha uma universidade, eu não tenho certeza. Eu quero que você tenha um bloco. Não, não. Então, eu estou muito fãs. Então, meu âge, quando você está preparando a sua faima de lutar, vou te dizer que você está no títio. Eu estou com certeza que o Nasa sabe que o meu nome é assim. Porque você não pode ficar um pouco stressado? Ele se tem bem louado até o meu nome. Você não pode um homem. Vamos lá, vamos lá! Não é que nos fãs não queremos. É que você me abre. Não é que a gente não importa! Você não importa seiseram as queira. Você está comando, mamãe. Se pode ficar aqui. Tá aqui então, se vê essa. A gente que estávamos amarguendo isso. Não pode me dar. Você está comendo. Eu vou ser de riqueza. Não há mais para fazer o meu coração. Eu fico, você está saindo se fosse tão rápido. Eu estou tão esforçada, eu fico! Eu estou tão esforçada, mâlas. 8 dias, eu não tenho que chegar a 5 dias. Ii nem lhe desem. Ela é o ano, foi embora. Ficou que eu te amo. É como eu te divertido. Bonibuê! Oh, papá, vai se mostrar. Você não vai me dar de novo. Mãe, mãe, eu estou aqui. Você está sendo assomblé. Eu estou sendo assomblé. Você está sendo assomblado. E se você tem uma briga. Paca, você vai me dar de novo. Se eu não me mandar, você vai me dar de novo. Eu deixei vindo o分-lito, eu vou me mandar. Você vai me mandar para você. Se você não vai me mandar. Papa, vai ter para weis Parcs? Olita, eu conheço Não trouxe uma mamãe mas eu conheço Nossa... Ele vai me dançar e iria mais aforward... Ele vai fazendo muitos anos... Aquele que ele vai lá... Quando ele vai a algum problema? Ele vai decidir... Ou ele vai decidir... Quando ele vai levar a uma mala... Você vai fazer uma mala... Você vai fazer uma mala... Por que você vai fazer uma mala? Fui, desci no quarto... O fiquem eu do time! Quem quer dizer o que ela... Você vai fazer o risco de espessar... Lolita! Vou pedir a mensagem, está pronto. Beleza, é meu bottle. O que foi você? Podemos fazer isso. Se pedra tem 450 reais. Não é quebrou a gente. Papa, você quer me dar uma pessoa. Eu tenho um selfie. Tá, não. Tata, temos 5 mitas. Ah, você falou. Vamos. Vamos. A força. Vamos. Tata, quantos anos? Eu tenho a gente aqui. 250. 50 anos. Eu estou a 50 anos. Eu tenho que estar em Maroc então. É, eu prometi, eu prometi. Vou fazer um jambão. Eu estou a derranger. Não, eu estou a derranger. Eu estou a derranger. Não, eu não vou a derranger um jambão. Eu estou a derranger de qualquer momento. Você tem que fazer um jambão aqui. Eu vou falar um jambão aqui. Eu vou falar um jambão aqui. Eu vou falar um jambão aqui. Tu ganes aqui? Maman, o que você gostou? O que isto ? Oi mamãe. Ora me ha reden. Mother me Sadly! Mother cheffective. Pe u fazer isso? Mãe! Você achuta quando eu o recolo direito. Tu premieres a cara de coisa dos. A gente vai e fazendo isso pra não. Navequi a víteczny, chega dois vezes. Vi a des tea, vamos fazer a fome. Você está e Ana? Mas não ont não? Você está ficando com a manhã! Eu não te deixo com a bambina! Porque nunca se esclare em bambina! Até a boca-feira! Seu jovem, já está com a bambina! Você é um homem para o mesmo! É um homem para cá por isso! Ele, você te ama que eu te convALte! Aqui é assim! Você tem um pouquinho de forma como você tá batida! Bem mas, não tem problema! Vamos lá, chante-la. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sou que ele seja feliz. Ele a tratado para o meu filho, eu sou que ele comeu comigo para o meu filho. Se não, eu vou esquecer. Meu Deus te простido! Eu acho que não es só um filho ao ver de se separar! Como ele está aqui? Mas agora, ele está comido há 3 anos, tal como ela, já estava se levando de ser assistido de sua classe. Quando ela foi assim ela, eu sou mais que você me quoteva. Mas você tem tanta chance! As amigas que você está vivendo, você tem sua criança, se você tem que falar de mim mesmo. Quelle chance! Tu m'as decidido. Tu m'as decidido. Como é isso? Como é isso? Não, Bama. Arrête. Não, s'il te plen. Eu pensei que não, por causa de uma coisa normal, porque você sempre tem a conta que você tem o que você tem. Deixa eu te dizer que não, talvez... você está no nível, os outros corrigos, mas os outros falam. Então... Assim... eu não estou dizendo a todos que você que vai falar, quando você vai falar que é o ídeo, que ele já tem nomeado é o ídolo, então... Dei, às vezes, eu conheço o ídolo, eu sou eu do que a você, eu não sei, eu sou sincer, meu filho. Não, eu fico... Se que, Se que, oso que o que você quer maitrise com a moja eu queria que não. Agora tem que, por exemplo, a gente que tem uma família, mas como o que foi essa, você já sabe que n. Eu tenho um amigo como uma pessoa que tem como uma boa que é um boba. Então, comparando com o que você tem. Se que você quer que você quer que você esteja abandonada o meu paião. Você quer que ele tenha... Ei, ei,徹. Não, слушai. Não, 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 não. Não, não, você不知道 não é nada. Nessa é tudo! Não importa o que você... Deve estar se arrumando. Não, não, só eu não sou. Você está decidando? Deste de que? Ah, mas não, você está aqui? Não sou o meu amor. Eu faço como você, eu te? Maman, você te conhece, eu vou te dizer. Maman, você é tudo bem... Meu amor... Eu sou o meu amor! Eu vou te dizer a próxima! Obama... Obama... Mas isso não é normal. É assim que eu estou com o nome da ciência Potem que eu fico com o nome da ciência Oh, bella, respondi zzo Como uma vez que você vá Você vá de água e do passe Você vai de água Você vai de água Você vai ver Você vai de água Você vai de água Você vai de água Você vai de água Que ele vai fazer Discriptions Piarrissa, Almonida Asathéissa Você quer ir lá?! Seark o que eles já aprendem é, você já vai aqui sobrando! Eu vou vir a sua vida aqui. Você vai separar. Vou para a sua idade. Ele vai comprar sua conta. Vocês viram a então... Eu vou colocar a sua vida... Não vai. Você não iria mais. Não vai te ver. Eu só quero fazer você e a batido. Eu falei, você vai fazer sua vida? Não vai. Não vai para. Sim, não sei... Você vai se distingue. Vamos pegar aqui. Você vai pegar aqui. Aqui você vai pegar aqui. Então, vamos ver se conseguirem. Para que você está ali? Vamos ver lá! Vamos lá em ver lá. Marques, eu vou ver aqui. Mãe! Você não está indo... Não se pergunte... extensive. Eu não sei se... Marques, eu vou... Marques tem... É lá, eu vou pegar aqui. Eu estou falando para que eu não tenho esse tipo de avan. Mas não... Que... Se barrel. Eeeey! Marc! É tudo na minha mãe! Você quer dizer que se você veut fazer uma história, de 50 mil dolares. Eu vou ser aqui o PDG-docs. Dorcas Dieka. Ela é fr Rails não está em�, não está. E o seu destino, vocês vão precisar. Refrigando-me. Quando você estarei, vamos cá! Vou pegar o papai. Ah! É que tu me valhas e ele não pede a peça, é eleva ouva ! Ele não é isso é seu cabo! Você sabe que o meu dia se colocar aqui? E esse é que você faz isso. Certo. E esse é que estou falando. Não sei o que você vaicolar. Como você vai aqui embalanado? Você vai lá no caber um pedo pra chegar que você nosso corpo. Para mais que você não tem para essa. Isso, olha. Ata mbutu e umeli Suka nangoto ngwekotana Ata banguna mbakangeli nga inzelada Umelele kati Teseke more damtore vivant Ilselevera le damye Na kubange lo kote Na kubanga ti Na banga ninye Oza mbena a Aza Amonene Oza mbako aila Então, a sua esposa, a sua esposa, a sua dança. Aba-ma? Aba-ma? Você tem que rêve ou não? Obrigado. É que você vai fazer isso. Mas isso é muito difícil. Por quê? Porque isso me assolou. Quando a gente se senta, você pode ter uma chance de ver se ver. Mas isso é muito difícil! Não é muito difícil. Mas a gente que está em uma chance de ver você. Você tem dois dois dois. E aí tem dois dois. E dois dois dois. Mas eu tenho um dinheiro. Vou fazer isso. Não, não vou fazer isso. Você pode fazer isso. Eu estou com a foto. Por que você está fazendo isso. Vou fazer isso aí. Certo? Sim, sim, não quero ver. Falei? Falei Diego. Você está fazendo isso? Não sei. Mas com você. Você tem que fazer isso. Isso é o que eu quero fazer. Isso é o que eu quero fazer. E se você já tem a conta, e se você já tem o salado. Deixa essa, deixa essa. Deixa eu ver. E aí? Pô, posse. Você já tem o salado? Não é salado. Você vai para o seu marquês. Você vai para o seu marquês. Você vive na sua foto da Grana. Então, você vai lá. Quê? Você vai lá, 500 mil. Quanto? Você vai lá. Quanto? 600 mil? 500 mil. Ah! 500 mil dólares. Pardon. Como é isso? Você não vai lá. Não vai lá. Não vai lá. Você наконец não vai lá. Vou para a Moha, segundo jogo. Estou aqui? Bem, ok, ok. Você está aqui? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá que você vai lá. Bem, não vai lá. Olha lá, stripe lá. Gostou pra cá quita alguma coisa. Esse é muito grave. Eu tenho a ver que esse é grave. Você vai ver que esse é grave. Sim, não sei. Se você... Se você quiser pagar, você precisa ir na sua casa. Você vai ter uma casa de casa ou não... Não, não é. Você vai ter uma casa de casa. Não, não é. Você vai ter uma casa de casa, você vai ter uma casa de casa. Você vai ter um celular. Você vai estar aqui. Tô tranquila. Ei, mamãe, você quer que vá já? 600 mil. Estão tudo em 30 minutos e ninguém chegou! Não! Eu não sei se que nunca, nunca! O tempo você pode virar! Aquele dia, você está em 60 mil euros! Talvez, você deve entrar no lobby! Por que você vai continuar comigo, não sei! Você quer dizer que você está ligado? Não, espera! Então, de novo, como você vai. Vamos lá, você vai sair ao sobre pode... Conseguir aqui no mercado. Vamos lá em 50 mil euros, mais não sei se que... Não pense que é desfile que desse.. tu não me me envejeu antes de ver em boas... Eu sou o quê? O que é 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 que é? Eu, eu, eu! Eu sei que é morrido a vocês! Vamos recuperar você. Eu estou vendo eles... Nós estamos amandoское musico a gekommen. Mas não estamos assim... Senhora que é o que é o que não? O que é chegueita? Quer dizer, é o que é esse nosso país que está presente, e nosso país é o nosso lugar. Fique-se com tente que vou посмотрим só que no mundo, que está presente na terra na terra, o que é esse nosso país que está presente na terra. Você é meu nome! Você é meu nome, cara! Não, você vai falar com o seu filho. Você vai falar com o filho? Não, não me diga isso. Não, não me diga isso. Não, não me diga isso. Não, não me diga. Eu sei que isso que eu me comportaria. Eu sou um grandeza. E então eu me diga Luka. E eu vejo a menina do meu verdadeiro. À quem não tomeve o senhoria? Ah ah ! Você não tá me lembra. Eu realmente te amo. Você acha que eu não gostei, mas eu a menina. Você sabe bem que não. Você sabe que quando você esqueça de se fazer de novo? Você consegue ficar nele. Você sabe que você quer rir, você vai muito colorado. Você sabe como você fez isso? Você está ouviando. Yes, você está ouviando. Você está com certeza de que alguém que você está comendo. É que você está comendo. Ela está comendo seu pampão. Vamos ao sexo. Tadê é, Daniel. Ela está comendo sua vida. Ela é chamada para a dizer que ela não é nada. Ela é quebra. Ela é quebra o seu cara. Ela é quebra minha mãe. Ela é quebra a de seu lugar. Eu tenho uma espécie de fome! Você está me enjeu! Você está me enjeu! Eu sou eu a minha espécie de fome! Ela me pergunta que... Você está me enjeu com muito bem! Você pode me enjeu com o meu casse! Você vai me enjeu com o que? Mãã! Eu sou eu a sua mãe! Eu sou eu a sua mãe! Eu sou eu o seu suco! Eu sou eu o seu amour! Maman, com a minha família. Tu meus beceği para os com a meu amigo, tu meus meus amigas, para que tu meus amigas, tu as uma Paty, tu meus amigas e que tu meus amigas e a uma cidade. Que tu meus amigas? Que tu teus amigas? Eu sou que, no dia eu uma cidade tem um caralho que você meus amigas e julgou. Não, não, não. O garoto vai lá. O meu pai, não quer que você tenha um caralho? Você pode ser um caralho? Mãe, não é o mesmo? Você quer que você tenha um barulho. Mãe, você vai te dar um barulho? Você vai pagar um barulho. Você vai pagar 200 dólares para você. Você vai pagar um barulho para você. Você vai pagar 200 dólares para você? Você vai pagar um barulho para você. É uma palestra, não que eu vou minha irmã. Agora eu vou te dar uma olhada aqui. Eu não estou aqui, mas eu vou te dar uma olhada aqui. Mas na casa do que eu queria saber para a minha casa, você vai fazer uma olhada, eu tiro. Nunca aqui está하다. Agora eu vou te dar uma olhada aqui, se derrubar nós... Porque nós não estamos comprando até agora, nós não estamos aqui no hotel, e o que a televisão é que estão no hotel, estão aqui aqui que o evento. Então, quando está te ensai na casa, eu não tenho... Eu só estou dizendo que a gente não tem como nightmare. Você está falando que o mamãe... Não tem a ser feito tudo aí... Não tenho óbvvvvv... Você consegue se ver com fracas... E como o fio de mim? Eu não tenho que lembrar com você. Eu não tenho que lembrar com... Eu não tenho conta de si... Eu não tenho que ver com você. Nessem, mas nos feminismos... Mãe disse que o new raphói... Mãe disse que o bebê... Você pode me aboná-la. Você não precisa de voluntários, não, se você não pode me acelar. Você é só uma amiga, que você tem a conhecimento para mim. Você vê isso aí mesmo e mesmo! Eu estou com o seguinte passo! Você não vai com o problema! Se você não vai com o problema, você não vai com a culpa. Se você não vai com o problema. Se lhe desfilemos com pessoas não faltam se fazer um problema, uma das minhas malas pessoas estão ganhando o dinheiro, como estamos a fazer isso de nós. O que você faz um problema, é que é como uma pessoa que faz isso, é como eu fio, é que você pode passar nesse momento, e não fica que você fique com a minha mãe. Isso é importante que ela possa fazer a minha mãe, porque a primeira vez que ela deixe minha mãe, ela quer ser feito isso. Você sabe que você tem sinto me comete e ela cumprira quando você viu a dignidade com a humiliação. Eu tenho você mesmo com a mamãe. Até que você tem todo esse relacionamento. Você pode meditar e ela tem um sentido. Não se supere uma descendência. Você pode fazer o pêsseão entre fruto e febre. Não se supere que isso não faz aí. Você não sabe mas não. e como a gente gosta de pedra da casa e como a gente quer dizer que você não vai fazer isso mas eu não vou ouvir não vou ouvir que eu não vou ouvir ela não vai ouvir ela não vai ouvir ela não vai ouvir eu não vou ouvir a cintura a cintura um documento vc Bom dia. Oi mamá, mi NGO foi pendida de aqui. Se ven wir nos pais também isso aqui. Mãe ele já eu me opção do contrato com Porto Jeteria des ma immediately ao mesmo. Essa é como mudar ela. Você podeнá-se muitoいい. Ele também podem 중에 uns pais. Não entendi pra dizer sua mãe. a fonte de me dejo comuente Será que você fez isso todo mundo? É isso que você está contendo sua pronsa ou vai nos carros? É isso que não fiz tudo, porque? Se não quer ver o teu teu-pate eu com a espécie-la a órgão minha raça não me dizem. Se não quer vocês podem ir para a vida. tillou quer outros anos. Você tem vôlei bandas. Você já via esse teu bate. Quantos meses? Somos tudo que eles estavam tombando pela sua vida. Então, finalmente sobretudo a correr o seu oportunidade. Mamãe, não tenho que ver com a querida em casa. Não tenho que ver com a querida em casa e em casa. Não há mais uma coisa toda a minha vida. A talão, ela diz... Vi uma publicidade, você vai lá... Você gosta de tudo. Eu vou falar comigo. Você gosta de tudo. Dê-lai, mamãe. Não, 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 não. Já você já vai ver se o chrétien, aí a pegue numa etreode de casar. Você vai ver se aquele chrétien. Você vai ver se aquele tchau. Se você irá ter aquele tchau. Você não vai ver se aquele chrétien. Seu chrétien todo. Se quer dizer que eu tenho um óleo de tal ramassar a con Bookman. Se quer dizer que eu tenho um a exemplo de DRAM. vocês estão sempre seguros eles só falam se tornam uma criação onde uma moza que isso não vai morar não vai ser bom sim ou não vai ser bom? o meu tema então o tema o tema em todo momento quero dizer que tu pensas que tu tens dinheiro Sou mona, qui se lhe te impacte em um amor? Vou não! Como é? Você vê que sua filha sua filha? Por que você vai cair? Sua te a textura? A textura dele é chale. Mãe mais você, então! Você vai se tornar a uma obra deなた. E me disse que vai fazer isso. Como que a vida detêm a gente para? Você vem a uma vida para que você... Você quer dizer foi não? Você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que então você quer dizer, Ela não vai ficar com o que eu faço. A gente que faz isso. Que vai querer se fazer. É um momento que você acha que você acha que não é bom. Você acha que você acha que não é bom? Eu acho que você acha que você acha que não é bom. Mãe, você acha que não é bom? Não, eu não sei se. Você acha que não é bom? Não é bom. Não, não é bom. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui nos mãos aqui no Cawana? Mãe, você tem a razão! Ei! Tô lhe firme, meu sonho, a gente não vai lá. Chias se fazer um dia a dia e fazer uma coisa à que eu te dou a boca. Ei! Tchau, tchau.